Pesado, pesado, já antecipo pra senhora. Comanda, play neles. A nossa equipe vai adentrar a residência. O nome dele, Rodrigo Pereira, de 43 anos de idade. Você que está acompanhando a nossa audiência, a casa fica bem no fundo deste terreno baldio. Você pode ver que é um terreno bem grande. E infelizmente, o Rodrigo foi morto de uma forma brutal. O Rodrigo teve a sua cabeça tampada por uma sacola. Ali, eles, pelo que parece, bateram, agrediram bastante o Rodrigo e até mesmo a sua face. Neste momento, a equipe da perícia técnica vai entrando. Aqui na residência, começa o trabalho de perícia para tentar entender a cinemática deste homicídio. Segundo informações de vizinhos, um cara querido, um próprio policial militar conversou comigo, falou que conhecia ele, trabalhava como entregador, era um cara do bem. Mas, infelizmente, uma situação triste, onde a nossa equipe narra aqui, na região do bairro Terra Nova, em Varza Grande, bem ao lado do Jardim Imperial. A informação que nós conseguimos pegar preliminarmente com a equipe da Politec é que trata-se mesmo de um homicídio. Mas, só agora, um exame de necrópsia detalhado para tentar encontrar as causas. A primeira informação seria a asfixia, mas tem algumas marcas de sangue próximo ao rosto. Então, tudo leva a crer também de uma morte com requintes de crueldade. E agora começa o trabalho de perícia e ficaremos em cima deste caso para tentar entender realmente a motivação da morte do Rodrigo Pereira, de 43 anos de idade. As imagens, Michael Xavier, apoio técnico Marquinhos, Francial Meida, para o programa do POP. Obrigado, Mr. Fran. Obrigado. Eu dizia para a senhora e para o senhor que, na verdade, nós iniciamos a provocação com esse material no programa de sexta-feira. As informações vieram de forma rápida porque o Francial trouxe no link ao vivo. A mãe desse rapaz, infelizmente, acompanhou todo o trabalho da área de segurança, todo o trabalho de levar o corpo do rapaz, todo o trabalho dos peritos criminais que lá estavam. E foi ela quem autorizou, inclusive, a nossa equipe e o trabalho do Mr. Fran.